Muito boa tarde a todos, na pessoa do Ivan Carline e na pessoa do presidente da Comissão de Saúde, Valdir Restaurante. Quero aqui fazer um imenso agradecimento em nome de um trabalho que já vem há seis anos sendo realizado no município de Vila Velha. E eu vou só finalizar dizendo o seguinte, muito até, a gente até divulga muito mais até, talvez, do que a gente gostaria de fazer. Mas com certeza, e eu falo o meu nome, o nome do Dr. André, que são os cirurgiões vasculares aqui, mas com certeza, muito, mais de 90% dos municípios sequer sonham em fazer o que Vila Velha faz pela população diabética. Agradeço profundamente a todos os senhores. Muito obrigado. Senhor, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantas homenagens você acha que já tem recebido por serviço prestar no Vila Velha em outra cidade do nosso estado? Foram três países diferentes, Argentina, nós tivemos também na Espanha e tivemos também, apesar de não termos, não pudemos ir agora ao México por causa daquele terremoto que ocorreu, e tivemos também homenagem no México. São mais de 190 mídias de televisão, rádio e jornais de todo o estado e mais de 15 em todo o Brasil. Talvez seja no Brasil o programa com maior aparecimento em mídias, tanto em rádio, jornal, televisão, como em homenagem ao serviço público, como um todo no Brasil, referência pediabética. Beleza. Graças a Deus somos uma referência internacional do município. Obrigado. Por isso você recebe essas homenagens. Vou ouvir também a palavra do nosso secretário de saúde, já para dar uma saudação também. Quem é da escrita, amor? Bruno. Boa noite a todos aqui. Dequilo. Eu queria falar para quem está aí na plateia. Olha só. E para os nossos vereadores, obviamente. Eu só quero falar uma coisa aqui. Uma das coisas que eu me surpreendi muito aqui em Vila Velha, que eu venho de uma parte grande da minha vida foi em Vitória, foi com a qualidade dos profissionais de saúde que nós temos. Muito bem representado aqui pela equipe, equipe do ProPé. Não é uma pessoa, nem duas. Lógico que coordenado pelo Heliúde, doutor Heliúde, mas com muita gente contribuindo. É uma coisa que eu não tinha visto ainda. E não é dessa gestão. Eu quero deixar isso claro. Isso vem já acontecendo em Vila Velha. Nós só temos é que apoiar. Mais e mais e mais. Então eu queria primeiro agradecer a essa equipe. É muito gratificante você ver alguém sendo atendido ou fazendo um curativo lá em Terra Vermelha, na sala de curativo. A técnica de enfermagem ou a enfermagem enviar uma foto para o doutor Heliúde, para ele orientar naquele curativo, naquele tratamento. E o paciente não precisa ficar andando de lugar para outro. Vai sendo resolvido lá perto da casa dela. É uma coisa que está aqui, foi colocada por ele. É referência hoje, não só no Brasil, até fora do Brasil. Então, Vila Velha hoje tem excelentes profissionais em saúde. Nós, eu queria aqui pedir aos vereadores, nós estamos enviando para a casa, nessa casa aqui de leis, dessa semana, provavelmente, projetos de lei que ajudam os nossos funcionários. Nós temos salários, não é porque um prefeito quis ou não quis, mas os salários não são bons aqui, não são adequados. Nós perdemos muitos profissionais, que procuram outros municípios, outros locais. E estamos com problema grave no hospital de Cobilândia, porque aqui tem uma distorção na legislação, que o médico das unidades de saúde ganha gratificação, mas os médicos de plantão não ganham. E geralmente é o contrário, os plantonistas é que recebem, geralmente, essas gratificações. Então, nós estamos enviando um benefício para todos os profissionais de saúde, a grande parte de médicos, de coordenadores, que vai melhorar a situação salarial deles e vai dar uma estabilizada no hospital de Cobilândia, que hoje é uma referência. Quando nós fechamos, quando ameaçou fechar o hospital de Cobilândia naquela greve da polícia, eu recebi a visita e me levaram lá para o Palácio do Governo, para ver se a gente não fechava o hospital de Cobilândia. Ali nós fazemos de 100 a 120 partos por mês. Estamos fazendo hoje ligadura de trompas, estamos fazendo a vasectomia, tratar a questão do controle da natalidade. Temos um PA reformado para atender aquela população, atende até a cariacica. Então, assim, nós queremos valorizar o servidor, porque nós temos grandes servidores. Não é fácil, a arrecadação da prefeitura não é de grande bonta, não dá para a gente fazer tudo. Do ano que vem nós queremos valorizar o odontólogo, está precisando equiparar o dentista ao médico. Aqui em Vila Velha o dentista não está equiparado ao médico, entendeu? Mas isso é um processo, porque isso vai dar qualidade no atendimento da população. Um funcionário mais motivado. E eu queria pedir o apoio da Câmara, porque os projetos devem chegar. Nós podemos vir aqui e explicar o mérito do projeto, mas ele tem o mérito de melhorar as condições de trabalho e salário dos servidores públicos. Mas muito obrigado, hoje aqui é o dia do PROPER. Eu queria agradecer muito aí a equipe do PROPER, porque qualifica muito a saúde de Vila Velha. Vossa Excelência, me permite uma parte? Breve, secretário? Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, a sua equipe, pelo trabalho que tem feito lá. Reitero que se nós tivéssemos, ao invés do Alex Muralha, que hoje é o secretário de Educação, uma outra pessoa, lá a administração municipal e a melhor. Porque lá o secretário, me parece que agora mudou de nome. Antigamente ele era chamado de Soneca, agora é Alex Muralha. Eu não sei por que trocam tanto o nome dele. Mas a Vossa Excelência faz bem em olhar para o passado seu de defensor da atividade médica e de buscar a melhor condição de trabalho e de salário para os seus colegas. Eu queria pedir uma agenda à Vossa Excelência para levar, está aqui expedito, expedito está aqui ainda. Nosso irmão, que é da Grande Loja, coordena um projeto chamado Consciência Cidadã. e conhece um projeto que a Grande Loja Maçônica do Estado tem bem, que é o projeto Schreiner's, voltado ao cuidado com crianças que têm pés tortos. A maçonaria faz esse projeto acontecer através do doutor Eduardo Uvo, que ele é que representa todos nós. Eu queria pedir uma agenda à Vossa Excelência entre a Grande Loja Maçônica e a Secretaria de Saúde, com o intuito de firmarmos ou de firmarmos um pacto para cuidar das crianças que têm essas deficiências já de nascença. E parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade. Agradecer ao presidente pela oportunidade também. Pela ordem, presidente, por favor. Só uma parte, por gentileza, secretário, eu observei a sua fala. Eu queria informar que o Java ainda é só uma saudação, que nós podíamos marcar outro dia que o Java possa vir aqui, até ele explicar esses fatos. Mas, Ricardo, que a Bahia... Justamente, bem pensado, presidente. Eu gostaria muito de sugerir que pudesse estar vindo aqui, antes de a gente colocar em apreciação aqui da Câmara, né, esse PR, porque eu entendo, secretário, me parece que esse benefício vai ser estendido somente aos médicos. E eu quero saber por que não aos dentistas, odontologistas, os enfermeiros, né, porque saúde não se faz só com o médico. Verdade. Então, eu gostaria muito que fosse realmente justificado, por que somente o médico, né? Mas não é só médico. O senhor passou isso, hein? Na verdade, nós estamos adequando as leis que já existem. E atende médicos, odontólogos, os odontólogos do plantão, esses vão receber. Ah, já vão? Ah, ok. E os coordenadores. Os coordenadores de áreas nossas são enfermeiros, são odontólogos, são médicos. Ah, ótimo, ótimo. Ah, então seria uma explanação, seria esclarecedora para a gente, para que a gente tenha segurança para votar aqui. Voltaremos aqui. Mas, ok, então, a propósito do vereador Ricardo Kiabai, Ricardo Kiabai, a propósito do Ricardo Kiabai, logo desse projeto vir para cá, eu acho que era bom até você viesse aqui, assim, explicar, assim, né, Kiabai? Entendeu? Porque ninguém, nós não temos uma dificuldade de votar nenhum projeto, né, Kiabai? Mas é bom, entendeu? Mas, desde já, eu quero aqui agradecer o nosso doutor e secretário, o doutor Jaba, e essa casa, pode contar que está sempre apoiando a essa administração. Dá uma parte, por favor. Por favor, não. Olha, esse dia eu fui no SEMAS ver o trabalho do Eliudis, eu fiquei impressionante, né, o trabalho é muito bem feito, certo? E a explicação que ele explica lá, tá? A gente fica impressionado, tá? Eu fiquei mesmo, que só a explicação que você dá para a sua equipe é muito importante, só a pessoa vendo mesmo para crer o que ele fala, tá? Fala, companheiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.